Ontem foi dia de receber ouvintes sorteados na casa da clube para o primeiro estúdio ao vivo Melody. E quem abriu esse projeto em grande estilo foi nada mais nada menos que Rod Rana. Com quase 40 anos de estrada e embalando gerações, a banda de flashback agitou o público com canções dos anos 70, 80 e 90. Um show de mais de duas horas para ficar na memória do ouvinte da Melody FM. A gente fica muito emocionado de ver as novas gerações também porque a gente faz um flashback anos 70, 80, 90. Que os mais velhos a gente sabe que vão agradar, né? Mas os mais novos estão curtindo muito o show. É uma alegria para a gente. Primeiro estúdio ao vivo. A gente está muito honrado. A gente sabe que eles poderiam ter escolhido artistas de outras cidades do Brasil. E a gente foi escolhido porque uma escolha mesmo. Então a gente está lisonjeado. E a gente quer retribuir fazendo um show inesquecível, uma noite inesquecível. Obrigado. Obrigado.